Nós estamos aqui na caminhada da cidadania pelo bairro da Serrinha com a presença do nosso candidato prefeito Elmano 13 do PT candidato do Lula, da Dilma, da Compeira Luisiane e da comunidade que conhece o trabalho do Elmano, da participação popular e temos aqui essas duas companheiras de luta que trabalham com políticas públicas para mulheres e gostaríamos de saber qual a opinião delas sobre essa caminhada É uma caminhada muito proveitosa, muito participativa toda a comunidade presente e nós estamos muito esperançosos que no dia 7 é o mano na cabeça para garantir a continuidade do projeto de políticas públicas para as mulheres, avançar e avançar porque o governo é popular É isso aí companheira, vamos à vitória Fortaleza Consciente Vai novamente renovar Tem gente nova chegando E merece o seu lugar Gente séria preparada Dedicada e competente É o mano pra prefeito Esse cara é diferente É o mano pra prefeito Esse cara é diferente